Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre uma pergunta que muita gente faz. Qual a melhor bandeira de cartão, Visa ou Mastercard? Se você está pensando em pedir um cartão de crédito ao banco, mas não sabe qual bandeira escolher, ou quer saber se aquilo já possui, conta com os melhores benefícios, em geral, lembramos das mais famosas e mais usadas no mundo todo. Afinal, ficar em dúvida entre Visa e Mastercard é algo comum. Para ajudá-lo nessa tarefa, preparamos um material completo, para que você seja capaz de avaliar as vantagens de cada bandeira e fazer uma escolha mais assertiva. Então, continue assistindo este vídeo e saiba decidir entre Visa ou Mastercard. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, gente, Visa ou Mastercard, boa diferença? Como já falamos, as bandeiras Visa Mastercard são as mais famosas e as mais usadas no mundo todo. De maneira geral, o que vai diferenciá-las são os benefícios oferecidos por cada uma delas, dependendo também da sua modalidade. Por isso, confira seguir mais detalhes e as características de cada uma. Vamos começar falando da bandeira Mastercard. A bandeira Mastercard conta com três modalidades diferentes, sendo elas a Gold, Platinum e Black. Cada uma delas possui um enfoque em um determinado tipo de público. Por causa disso, os benefícios variam. Na variante Gold, o cliente tem garantia estendida, original, tem seguro-proteção de compra, seguro-proteção de preço e Mastercard Global Service. Na variante Platinum, o cliente tem assistência de viagem, Mastercard Concierge, Master Seguro de Automóveis, Master Assist Plus e Priceless Cities. Na variante mais top, que é o Mastercard Black, o cliente tem garantia estendida, original, seguro-proteção de compra, Wi-Fi em aeroportos e restaurantes também, Concierge Black, Master Seguro de Automóveis, Master Assist Black, seguro-perda de bagagem, seguro-cancelamento de viagens e proteção contra roubo. Agora vamos ver os benefícios da bandeira Visa. Semelhantemente à bandeira Mastercard, a Visa conta também com modalidades diferentes. Cistamos aqui três principais, Gold, Platinum e Infinity. Como podemos observar, os benefícios da bandeira Visa são similares aos da Mastercard. Vejam só. Na variante Gold, o cliente tem seguro-veículo locado, garante estendida, original, proteção de compra, proteção de preço, substituição emergencial de cartão, serviço de saque emergencial, serviço de assistência de viagem. Na variante Platinum, o cliente tem seguro de emergência médica, assistência em viagem, Visa Concierge, Visa Hotel de Luxo, tem também Free Valet em restaurante. Na variante Infinity, o cliente tem cancelamento de viagem ampliada, perda de conexão, atraso em barco, seguro de perda e roubo de bagagem, sala VIP Long Key em aeroportos, tem Priority Pass, chip viagem internacional e transfer aeroporto. Vale lembrar que os benefícios são somados de acordo com o nível de categoria, ou seja, os benefícios da Platinum são somados ao Gold e o do Black é a junção de todos. Muito bem, né gente? E agora, Visa ou Mastercard? Qual possui o melhor programa de benefícios? Um bom programa de recompensas é essencial na hora de decidir e optar por determinado cartão de crédito. Por isso, é importante analisar quais das bandeiras oferecem a melhor opção nesse resíduo. A Visa, por exemplo, tem um programa de Visa que oferece descontos aos clientes mediante validação no momento do checkout e na compra. Para isso, é necessário ter se cadastrado antes nele. O procedimento é simples e é só preciso ter um cartão nacional ou internacional, físico ou virtual no prazo de validade emitido no Brasil. Após isso, é só cadastrar no site oficial do Vale de Visa. Feito isso, você tem acesso a ofertas com descontos e brindes em diversas categorias, além de ações de cashback. Tem também sorteios, vale-brindes, entre outras ações promocionais. Além disso, há benefícios como seguros e serviços de assistência. Também é possível apoiar o Visa Causas para contribuir com ONGs e instituições sociais sem pagar mais por isso. Isso mesmo, basta escolher a causa ou a instituição em parceira que deseja apoiar e informar seus dados. A partir daí, a Visa fará uma doação a cada pagamento que você realizar. Já o cartão Mastercard tem um programa Mastercard Surpreenda. O programa Mastercard Surpreenda é um clube de vantagens gratuitos e voluntários da Mastercard. Assim, para participar, também é necessário se cadastrar. Com ele, todas as compras feitas com os cartões participantes, sendo eles crédito, débito ou cartão pré-pago, viram pontos elegíveis para trocas de produtos, descontos em estabelecimentos selecionados e promoções exclusivas. Isso é válido tanto para modalidade de crédito quanto para débito em compras presenciais ou online. Para trocar os pontos, basta acessar o site do Mastercard Surpreenda e fazer o seu cadastro. Ou, se preferir, faça o download do aplicativo do Mastercard Surpreenda. Está disponível no Google Play ou no App Store. Na área do cliente, é possível conferir as empresas parceiras, os descontos e as promoções disponíveis. O programa oferece três ofertas da gente, que são eles. Compre um e leve dois. Na compra de um item, você troca seus pontos e leva o segundo. Tem também pontos por descontos. Trocas de pontos por descontos em parceiros selecionados. E pontos por produtos, que é a troca de pontos por produtos selecionados. Muito bom, né gente? Entretanto, quais dos cartões oferecem a melhor cobertura? Visa ou Mastercard? Então, tanto com a bandeira Visa quanto com a Mastercard, não é preciso ter preocupação com cobertura. Ambas são aceitas no mundo todo e dificilmente você terá problemas em algum estabelecimento por conta disso. Na verdade, gente, o melhor aqui é você ter um de cada bandeira. Pois assim você conseguirá aproveitar o que cada uma delas tem o melhor a oferecer. Então, o bacana é você ter um Mastercard e também ter um Visa, tá? Se você conseguir ter um Infinity e um Black, melhor ainda. E você vai conseguir aproveitar mais ainda os benefícios que o cartão oferece, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido este vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.